Isaías, capítulo 28, a segunda parte do capítulo, fala sobre a pedra de Sião. Nós vemos que o povo de Deus é muito inconstante. Ora obedece, ora não obedece. E em Isaías, especialmente, o povo está desobedecendo. Dos sacerdotes ao povo mais simples, ninguém queria ouvir a direção do Senhor Deus. E na segunda parte de Isaías 28, nós vemos que o Senhor Deus vai fazer uma promessa a pedra de Sião. Uma pedra que seria estabelecida e a partir dela, todo o povo de Deus seria estabelecido. Hoje nós sabemos que essa pedra é Jesus. Mas como essa profecia gera impacto na minha vida e na sua vida? É exatamente isso que nós vamos ver. Por isso, fique comigo aqui até o final, porque eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Lembrando que se você está chegando agora e não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações. E não esqueça de deixar o like. Quanto mais likes, mais o YouTube divulga e mais pessoas vão ser alcançadas pela mensagem. Se torne membro para que você tenha acesso a conteúdo e gravações exclusivas. E se você quiser, me siga lá no Instagram, arroba DiegoNascimento316. E nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 28, a partir do versículo 14, está escrito assim. Portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores, vocês que dominam este povo em Jerusalém. O Senhor Deus estava falando aqui a um povo. Ouçam a palavra do Senhor a zombadores. É muito difícil você falar a zombadores. Especialmente quem tem o hábito de evangelizar na rua e encontra muitas pessoas que... Em alguns momentos você encontra pessoas que vão zombar da mensagem. Mas o que é que o povo estava fazendo aqui nesse contexto? Estava ouvindo a profecia, mas estava desprezando-a. Estava ouvindo a advertência, mas achava que o Senhor Deus não faria nada. Isso é um mal que se repete nos dias de Jeremias. O profeta Jeremias anuncia a iminência do juízo, a iminência do cativeiro. Mas eles continuam ouvindo seus falsos profetas, o falso profeta Ananias. Enquanto Jeremias dizia, olha, o juízo de Deus virá, vai destruir tudo. Ele dizia, não, paz, paz. Está tudo bem, vai dar tudo certo. O Senhor nos livrará dos nossos inimigos. Aconteceu que Ananias morreu, o cativeiro veio. Enfim, nós conhecemos o resto da história. É muito importante que nós não sejamos zombadores. É muito importante que nós estejamos atentos. Eu, hoje, particularmente, sempre que eu ouço a palavra do Senhor, mesmo palavras que em um primeiro momento geram uma estranheza no meu coração, eu procuro não emitir uma opinião precipitada, para não acontecer o erro de eu me tornar um zombador da palavra do Senhor Deus. Perceba que Natanael, quando o Senhor Jesus, quando Filipe falou, olha, eu encontrei o Messias, ele vem, ele veio de Nazaré. E Natanael diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele não achava que seria possível que isso acontecesse. Mas quando Jesus falou com ele, ele foi o primeiro a reconhecer que o Senhor Jesus era, de fato, o Rei, o Filho do Deus vivo. Então, é importante que nós não sejamos precipitados, que nós não sejamos zombadores, mas tenhamos reverência com a palavra do Senhor Deus. Versículo 15. Vocês se vangloriam dizendo, fizemos um pacto com a morte. Essa parte aqui é forte, hein, irmãos? Olha o que é que o povo estava dizendo. Olha isso. O povo estava zombando da profecia, dizendo, olha, nada disso, Isaías, não tem mal nenhum para nos atingir. Mas se vier, nós fizemos um pacto com a morte. Eles fizeram pacto com nações estrangeiras. Eles confiavam nos seus aliados ali por perto, o Egito, os filisteus, os etíopes. Eles continuavam confiando nesses povos que lhes ajudaria. E ficavam zumbando e dizendo, olha, quando o juízo de Deus vier, ele não nos atingirá. Quantos dos nossos dias não têm essa mesma atitude? Quantas pessoas antes da pandemia, quantas empresas, quantos líderes, quantos governos, não se achavam dessa forma invulneráveis, todopoderosos, com o controle de tudo. Mas aí o Senhor Deus, por meio da pandemia, nos mostra que ele é soberano sobre toda a terra. O texto vai continuar e nós vamos ver o Senhor Deus aprofundar ainda mais essa palavra da seguinte forma. Versículo 16. Por isso diz o soberano, o Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. O Senhor Deus estava pondo em Sião uma pedra angular. Quem tem alguma noção de construção sabe que antes de construir qualquer coisa, você primeiro cava o terreno, afunda ali para chegar à parte mais dura daquele terreno. Eu não lembro agora o nome técnico, mas é quando você chega na parte mais dura daquele terreno é que você vai começar a construir sobre ele o alicerce. Quem é o alicerce do cristianismo? O Senhor Jesus. É exatamente sobre isso que Isaías está falando. O alicerce do reino de Deus, o alicerce da obra de Deus será esta pedra. Claro que no dia da profecia eles não tinham noção que isso faria referência a Jesus. Mas a profecia se cumpre no Senhor Jesus e qual é o efeito dela? Essa pedra preciosa, angular, é um alicerce seguro. Aquele que nela confia jamais será abalado. Quando nós lemos, meus irmãos, o Novo Testamento, nós vamos perceber que os apóstolos fazem referência a uma esperança que não murcha. Eu não sei se você já se decepcionou. Eu já. Algumas vezes. E é uma coisa muito ruim, né? Você se decepcionar. Você esperar por algo e aquilo não se tornar realidade. Eu me decepcionei algumas vezes e provavelmente você também. A garantia que a palavra de Deus nos dá é exatamente o oposto. Se você confia em Jesus, nele, você jamais será decepcionado. Você pode esperar em Jesus. Você pode confiar nele. Aquele que confia nele jamais será abalado. Ele continua dizendo, farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio e águas inundarão o seu abrigo. Ou seja, o Senhor Deus utilizaria os elementos da natureza para destruir aquilo em que o povo estava confiando. Seu pacto com a morte será anulado. Olha como isso aqui é forte. Seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. O que é que o Senhor Deus estava dizendo? Olha, vocês dizem que podem fugir do juízo quando eu fizer ele cair sobre a terra. Mas eu estou dizendo a vocês que quando o juízo vier sobre a terra, nenhum de vocês vai conseguir fugir dele. Quando o juízo vier sobre a terra, nenhum de vocês vai poder fazer absolutamente nada. É importante, meus irmãos, que nós estejamos atentos a essa advertência. Muitas pessoas, inclusive muitos cristãos, perderam a esperança de que o próprio Jesus voltará. E por causa disso tem vivido de maneira muito distante, de maneira muito desatenta. Mas é fato que o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento e que nós precisamos estar prontos. Porque como ele mesmo diz em sua palavra, tão certo como o sol nascerá amanhã, ele voltará. Uma das coisas que eu e você não podemos esquecer é que o Senhor Deus é soberano. E quando a calamidade vier, ninguém poderá fugir dela. Eu falei aqui em outros textos e vou falar mais uma vez. Nós estamos vendo a terra murchar, nós estamos vendo a terra definhar, a terra está sofrendo, a terra está padecendo. O que tem acontecido no clima, o que tem acontecido com desastres naturais, essa confusão política, esse rumor de guerra. Quando nós lemos Mateus capítulo 24, nós vemos que tudo isso é uma referência ao princípio do fim. Quando nós lemos Apocalipse capítulo 6, a partir do capítulo 6, que nós vemos a abertura dos selos, o derramamento das taças e o toque das trombetas. Nós vemos que esse é um dos meios que o Senhor Deus utilizará para emitir juízo sobre a terra. Então, você só não acredita que a Bíblia tem razão se você estiver desconectado da realidade. Mas se você está conectado um mínimo na realidade, você vai ver como a profecia bíblica é fiel. Está tudo acontecendo conforme a Bíblia diz que aconteceria. Então, achar que é possível fugir desse juízo de Deus é um grande engano. Mas eu entendo porque muitas pessoas acham que isso é possível. Porque, como está escrito, o mundo jaz no maligno e o entendimento de muitas pessoas está sendo obscurecido por ele. Só há uma mensagem capaz de tirar a venda, desbloquear o entendimento do perdido e a pregação do Evangelho. Somente o Evangelho. A minha preocupação nos nossos dias, especialmente no contexto brasileiro, é o caráter, a associação que tem sido feita, a cara que tem sido dada à Igreja Evangélica Brasileira. É muito importante que nós tenhamos a cara de Jesus, que nós sejamos parecidos com Jesus. Que nossa associação seja dada a Jesus e não a pessoas, e não a seres humanos, e não a instituições. É muito importante que você seja parecido com Jesus e eu, e não com outras pessoas. Amém? Amém?